Muito triste, foi um dia muito ruim para perder ela, porque também completou a idade de morte de uma tia nossa. Então assim, a gente estava vivendo esse momento de luto ainda, porque a gente tem as nossas fases e a gente passa por isso tudo de novo. Isabel Cristina de Mendonça, de 49 anos, voltava de um lanche com o filho, Matheus Henrique, no último domingo, dia das mães, quando passaram por um carro e viram um homem dentro do veículo de cabeça baixa, como se estivesse passando mal na rua São Sebastião, no Engenho do Mato, na região oceânica de Niterói. Segundo a família, ela resolveu ajudar e ver se ele estava bem. Ela foi lá perguntar se o cara estava bem, porque ele aparentemente não estava bem. Ele já saiu do carro agredindo ela com palavras, discussão, onde eu fui intervir. E aí nessa intervenção tivemos ali uma briga corporal e após isso brigamos ali, após isso a confusão acabou. Matheus Henrique, filho da vítima, contou que após a confusão, eles ficaram no canto da rua conversando com um rapaz, que ajudou a apartar a briga, mas que a discussão com o agressor continuou. Mesmo depois, após que tinha acabado a confusão, então eu percebi que ele já estava com algum tipo de maldade. Eu falei para minha mãe, seguir em frente, ir andando, ir embora, enquanto eu ainda estava discutindo com ele. Nisso ele entrou no carro e foi onde a briga já tinha acabado. E aí eu pedi para minha mãe seguir em frente, ir para ir embora, junto com o meu cunhado, que também estava no local, onde ele entrou no carro dizendo que ia pegar arma e dar tiro na gente. Foi quando eu vi ele entrando no carro, eu pulei pela janela, ele meteu a mão debaixo do banco, pegou a arma, eu segurei a mão dele, pôs de fora da janela e comecei a brigar com ele para que ele soltasse a arma, ou que ele não tivesse mais condições de atirar. Então foi quando ele ligou o carro, engatou a ré e passou por cima da minha mãe, quase pegando também o meu cunhado que estava junto. Sorte que meu cunhado teve tempo, mas minha mãe não teve. Isabel chegou a ser levada para o hospital Azevedo Lima, em Niterói, mas não resistiu aos ferimentos. Ela teve fraturas nos braços, nas costelas e sofreu um trauma na cabeça. Foi de uma forma muito bruta, uma pessoa passar em cima da outra duas vezes. Ele jogou todo o ódio dele em cima da outra? Foi, ele acelerou o carro em cima do corpo dela. A minha irmã teve politraumatismo da região pélvica para cima. Então não tem, não tem, a gente quer explicação, a gente quer saber o motivo que ele fez isso com ela. O homem ainda não foi identificado, mas a polícia já sabe que ele estava armado quando cometeu o crime. Os agentes aqui da delegacia estão atrás de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dele. O filho da vítima vai prestar um novo depoimento nesta quarta-feira aqui na delegacia de Itaipu. A família agora pede por justiça. A gente pede que esse indivíduo entre, né, seja procurado, seja preso, né, e ele dê as explicações dele. Ele tem que pagar pelo que ele fez. A gente precisa que esse cara pague pelo que ele fez. Porque não tem como uma pessoa que faz uma coisa dessa com uma outra pessoa, a gente fica impune.